A princípio eu achei que o leão não ia estar ali porque tava tudo vazio, aí a gente achou ele deitadinho, gente, olha que coisa mais linda. A gente também viu a onça parda, a Helena adorou as onças e também tinha a onça pintada. E vocês não tem noção de como esse animal é lindo. Pra finalizar a gente viu um tucano e depois fomos pra casa.